Bem, antes de iniciar essa segunda aula, cujo tema é a segunda e a terceira parte do romance Gertrudes e Claudio de Ampdike, algumas perguntas surgiram no decorrer do processo das nossas aulas e convém também explicitar algumas dessas dúvidas. A primeira delas é Tiago, quando é que serão feitas as avaliações? As avaliações foram colocadas dentro das orientações pedagógicas e dentro dos cronogramas e as datas que estão aí na plataforma de vocês, está certo? Na plataforma de internet. Inclusive até houve uma pequena alteração da nossa terceira avaliação. A avaliação do dia 2 foi para o dia 9 de novembro, a última avaliação, porque evidentemente dia 2 é o dia dos mortos. Então a primeira avaliação que nós vamos ter é uma avaliação presencial, dia 28 do nove. Posteriormente nós vamos ter uma outra avaliação que é dia 19 do 10 e por fim 9 do 11. Esses momentos avaliativos são momentos presenciais. A outra pergunta também que surgiu foi em consideração, está tudo lá também, pessoal documentado, entrem, imprimam, visualizem, está tudo lá bem detalhado. Em relação ao que pode cair, por exemplo, na avaliação do livro Gertrudes e Cláudio, é muito simples. Veja que nós estamos aqui nos concentrando na construção das personagens, no caráter dessas personagens. Então a questão é evidentemente óbvia, como se constitui o caráter de algum personagem desse romance Gertrudes e Cláudio. Já que a gente está verificando como esses personagens em termos de releitura são reorganizados, rearrumados no romance de Jump Dyke. Bem, e outras dúvidas também surgiram em relação a, professor, houve muitas adaptações do Hamlet de Shakespeare em filmes, né? Qual que o senhor indica? Qual é a melhor? Bem, posso dizer a vocês também que não existe a melhor adaptação filme. Existe aquela que você busca para uma determinada funcionalidade. Então, por exemplo, o Hamlet de Kenneth Bryan é um dos Hamlets mais longos que se tem, né? São praticamente 3 horas e 15, 3 horas e 30 de filme. E a versão do Kenneth Bryan, por exemplo, não pôde rodar completa, né? Do Kenneth Bryan não pôde rodar no cinema só. A versão completa só pôde sair em VHS na época, né? E atualmente DVD. E eu posso dizer que essa é uma versão que aponta para aquela crítica do Harold Bloom, né? Essa adaptação é muito inspirada, né? Ou pode ser muito articulada a essa visão do Bloom sobre o Shakespeare, né? Como um dos fundadores, um dos pré-organizadores, né? O anteprojeto do humanismo estaria, por exemplo, vinculada a essa concepção shakesperiana do homem, né? E Bloom, mais tarde, veio até fazer uma crítica chamada Shakespeare, a invenção do humano, né? E é uma adaptação que não está próxima da Idade Média. Está muito mais próxima, né? Da exatamente da entrada da modernidade. Até mesmo a cenografia, o vestuário, tudo isso reflete mais essa relação. Bem, outra adaptação fílmica, né? É essa cujo o autor protagonista, o autor principal e talvez a mais divulgada, a mais passada nas televisões, é o Mel Gibson, né? Acho que anteriormente eu falei que era do François Popola. Me perdoem o equívoco, né? Eu estava com The Good Father na cabeça. O Hamlet, né? Cujo o Mel Gibson é o protagonista, é o do Franco Zeffirelli. E aí, nós temos duas grandes críticas que sustentam a construção desse filme. Porque toda adaptação, ela não é mera repetição, ela não é mera descrição, né? Do que ocorreu no filme, no roteiro da peça, no personagem, né? Ela é uma recriação, ela é uma releitura. Evidentemente, o adaptador, ele tem suas convicções e cujo seu código cultural entra em diálogo com o código cultural do autor da peça original. E esse filme do Zeffirelli, ele tem dois apoiadores críticos muito fortes. Um é o Walter Benjamin, né? A gente pode articular facilmente esse jogo de Clara Skullo, que acontece na peça, com o livro A Origem do Drama Barroco Alemão, né? E, inclusive, o Benjamin faz questão de citar muito bem os modelos de personagens que estão dentro do Hamlet, né? E o outro seria exatamente o texto de Freud e de Ernest Jones. O complexo de Édipo dentro da peça Hamlet, né? Quer dizer, dentro da adaptação de Frank Zeffirelli sobre Hamlet é muito presente, inclusive no diálogo que ele tem com a sua mãe após a apresentação da peça A Ratoeira, né? Que ele chama A Ratoeira, para pegar o seu tio Claudio. Um terceiro filme, um filme mais, uma adaptação que beira mais a contemporaneidade, chama-se Hamlet, The Denmark Corporation. E ele tranquilamente pode ser articulado junto aos estudos mais modernos, mais contemporâneos, Joel Bacan, né? O que de fato acontece por trás das corporações, que jogo de mentiras, bastidores, né? Então ele transforma a corte, né, nos bastidores de grandes empresas, né? Que principalmente existem em Nova Iorque e demais países da Europa também, certo? Bem, aí ficam as dicas. Vamos, portanto, iniciar nossa aula. A aula 2, que tange a a segunda e a terceira parte do romance Gertrudes e Claudio de Jump Deck. Foram dadas as dicas, agora iniciamos. No início da segunda parte, lá pelas páginas 80 até 85, né? Orve Indil, o Hamlet pai, né? Ele já pensa em chamar o Hamlet, né? O Hamlet, na Universidade de Wittenberg, né? O príncipe, segundo a versão de Jump Deck, ele dá uma precisão de data, né? O que não acontece em Hamlet, né? De Shakespeare. Ele já está com 29 anos. E segundo a visão do pai, o seu filho só aprende a duvidar, a zombar, a blasfemar, né? Enquanto a função do rei faz com que, ao contrário dessas dúvidas, né? Se possa unir um povo. Unir, né? Os dinamarqueses, né? Unir os rebeldes. Então, o Jump Deck aqui, ele, vamos dizer assim, ele nos dá a impressão de que o Hamlet pai, ele tinha já uma noção do que lhe esperava, né? Em termos de traição dentro dos próprios bastidores. Portanto, já há um pensamento sobre trazer Hamlet. O problema é que Hamlet chega muito tarde para aprender qualquer coisa. E essa crítica que, inicialmente, Hamlet pai faz ao Hamlet filho, né? O Orvei em Dila, o Hamlet. Vai servir de argumento para que o conselheiro Paulônio e o conselho em geral não aceitem o Hamlet na linha sucessória depois da morte de Hamlet pai. A falta de preparação, a falta de qualificação. E aí faz com que um dos argumentos é esse. Faz com que Cláudio atravesse a linha sucessória de Hamlet. Bem, na visão de Hamlet pai, o Hamlet, ele passa os dias com filosofias inúteis, né? Se a gente for observar a crítica de Norton Frye, né? Existe, vamos dizer, um código dentro do Píncipe, que é completamente distante do Código do Pai nesse sentido, porque dentro de uma universidade, ele vai aprender que a justiça, por exemplo, né? E outros elementos, né? Como, por exemplo, a ética, são valores mais abstratos, né? Do que, por exemplo, o ato de vingança, né? Que está dentro do mundo bárbaro, né? E o Frye explica um pouco também a falta de ação imediata em relação à vingança para matar o tio, também como um possível desajuste desses códigos, né? Entre uma justiça que começa a se institucionalizar, mais abstrata e uma justiça que deveria ser feita por meio do ato imediato, né? Da vingança mesmo, né? Bem, passada essa parte, né? Em que nós descobrimos que o Hamlet Pai, ele está focado realmente nos seus traidores, nos rebeldes, ele consegue vislumbrar isso aí e, portanto, tenta chamar o Hamlet, né? Devemos lembrar também que na peça Hamlet, né? O Shakespeare, ele sinaliza para a popularidade do príncipe, embora esteja há muito tempo distante do seu povo, né? O príncipe é adorado pelas multidões. Então, isso é um recurso também tão pensado pelo Pai, né? Que talvez possa aliviar também as tensões, né? Que ele vive no reino. Veja que o Hamlet Pai, ele tem essa percepção. Fortinbras, por exemplo, é um príncipe cujo pai foi assassinado pelo Hamlet Pai, que está reivindicando também posses e terras. Disponível também para... Quer dizer, está praticamente entrando em conflito. Essa diplomacia para o encerramento dos conflitos só vai ser tomada por meio do rei Cláudio. E, além do mais, também há toda uma sugestão de dentro da própria corte de surgir algum tipo de traição. Ele até mesmo desconfia do próprio Paulônio. No entanto, repete-se aqui o que acontecerá com o Hamlet Filho. O Hamlet Pai demora a agir e ele tem uma dificuldade de harmonizar a sua corte. E é por isso que, enfim, ele vai ter que... Ele vai ser assassinado. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o encontro ainda de Fegon, ou Cláudio, e Gertrudes, agora nessa segunda parte, chamada de Gerute. E o Fegon, ele fala uma coisa bastante interessante para Gerute, lá na página 98. A verdade é simples, vivo apenas na sua companhia. Todo o resto é mero teatro. Então, a percepção que o Pidec nos traz é que realmente Fegon Cláudio está devidamente apaixonado por Gerute. Embora todas as suas ações pós ascensão ao trono sejam teatralizadas, mais teatralizadas, mais racionalizadas, nesse inicial momento é o impulso sexual, a paixão, o amor que leva ele a fazer essas devidas loucuras sem imaginar de imediato as consequências que podem surgir a partir disso. A Gerute, ela encontra em Fegon, a Gertrudes encontra em Cláudio, uma possível liberdade. Ela se sente como numa masmorra, estando lá presa junto às obrigações da corte da Dinamarca. E isso também é muito interessante porque pode ser colado aquela fala que Hamlet faz sobre a Dinamarca ser uma masmorra. E isso ele fala lá para Rosenkratz e Guildenstern. E Guildenstern responde exatamente que a Dinamarca talvez não contenha as ambições de um homem. Enfim, vamos voltando aqui. Essa sensação de liberdade que Gertrudes precisa, ela enxerga em Cláudio. Ela enxerga toda a saída daquele ambiente burocrático e cheio de favorecimentos que existem na corte. Não é à toa que a expressão ser simpático, ser educado, obrigatoriamente simpático, educado, fazer favores, tem tudo a ver com fazer a corte. Cumprimentar, enfim. Tudo isso para ela é uma prisão. Nessa segunda parte, vocês vão ver a consolidação de demais personagens por meio de falas, por meio de diálogos. O próprio Polônio mesmo, quando ele está conversando com Gertrudes, ele fala sobre a identidade ser definida por outros e pelos papéis sociais que organizam essa identidade. Então, você não tem algo que seja propriamente seu. Você tem algo que é forjado pelo contexto social. Então, claro que o Polônio fala isso olhando não a sua situação, que é uma situação de conselheiro, aquela que ele tem que servir e esquecer das suas convicções pessoais. Perdoe. A favor dos reis e da harmonia do reino, algo que ele não faz e não é que ele não faz que o tempo todo ele tenta organizar os seus favores dentro desses poderes. E também está falando da própria Gertrudes, que esqueceu os seus desejos, as suas vontades para poder fazer seus papéis como rainha e agora como mãe. Mas, claro que esse pequeno dardo envenenado que sai da boca de Polônio é um conflito para Gertrudes. E, quando ele fala isso, obviamente, nem ele mesmo segue tão à risca isso aí. É claro que ele tem a capacidade, sim, de mobilizar o seu caráter, de fazer com que a sua identidade mude, mas não para servir os outros, mas para servir os seus propósitos. isso revela muito do caráter de Polônio. Servir é uma oportunidade de acessar o poder, mas de não esquecer que, servindo, você também pode servir a si mesmo. a ambição de Polônio reserva nessa expectativa de aconselhar e servir os outros a possibilidade de angariar cada vez mais poder e fazer com que outros mais possam servir. Bem, o Polônio, na segunda parte chamada de Corambis, ele vê uma oportunidade nesse romance entre Cláudio e Gertrudis. Ao saber desse romance clandestino, ele vai ceder o seu refúgio para Gertrudis e vai esperar dela um favor em troca. Esse favor quase que de imediato vai ser discutido por Polônio. Ele negocia o casamento de Ofélia diretamente com a rainha. E essa troca de favores é também uma troca de ameaças. observe que o conselheiro aqui ele já fez um movimento em que saiu de uma posição hierarquicamente mais baixa que tinha vamos dizer assim a responsabilidade de sempre servir baixar a cabeça para uma posição em que há em que há uma ameaça velada para a própria rainha. Então, aqui ele já começa a jogar a rainha também como se fosse um objeto ao qual ele pudesse dominar. Veja que ele diz o seguinte que a traição a revelação de uma traição da rainha levaria à decapitação dos três se ele também estiver envolvido nisso. Portanto, ele também precisa ter uma relação vantajosa. A rainha negocia, portanto, a continuidade dele no papel de conselheiro e negocia também o casamento de Ofélia com o príncipe Hamlet. A partir daí, o Polônio, o Corambis, ele se mantém como elo entre Fégon, Cláudio e Gertrudes. Motivo um, não ser dispensado como já era da vontade de Orvedino o Hamlet Pai. Motivo dois, afirmar Ofélia como princesa. Contra as intenções também do próprio Orvendino o Hamlet Pai. Então, veja aqui, agora, os propósitos de Polônio colocam-se diametralmente opostos ao do Hamlet Pai, cujo perfil ele traça como se fosse um usurpador. Um usurpador. Certo? Bem, a rainha com esses objetivos também se coloca contra as vontades do Hamlet Pai. As vontades do Hamlet Pai seriam que o Polônio deveria ser expulso, quer dizer, deveria ser aposentado, porque ele duvida do caráter do conselheiro. Ainda o acusa de corrupção. Ele rouba, ele desvia dinheiro do tesouro real. e ele se coloca, ele coloca conselhos que não agregam poder ao reino, já que, por exemplo, um dos seus conselhos seria a possibilidade de casar sua filha, Ofélia, e não uma princesa que pudesse aumentar o poder do reino com o príncipe Hamlet. Podemos dizer que o Hamlet Pai estava certo nesse momento, embora seus olhos estivessem muito fechados para prestar atenção nas novas dinâmicas que estavam surgindo por detrás das cortinas da corte. Um outro caráter que começa a ser desdobrado nessa segunda parte do romance Jump Dyke, de Jump Dyke, é o caráter de Gertrudes. Ela constata que lhe dá prazer a trapaça, a mentira, a farsa, ao ter dois homens em sua cama, claro que não no mesmo momento. Ela, nesse momento, muito contrário do que o próprio Cláudio pensa, muito contrário do que o próprio Hamlet pensa, ela não está em sua natureza passiva, Gertrudes aqui não tem uma natureza passiva, ela não espera intervenção da natureza masculina, muito pelo contrário, ela aceita o seu corpo e a sua sexualidade como parte também inerente dos seus desejos, sem que uma orientação externa lhe chegue. Ela começa a compreender o seu corpo como uma possibilidade intensa de desejo e também traindo as convicções masculinas. E é interessante como o próprio Orvin de Hamlet vê como ela consegue se excitar até com mais rapidez, há uma duplicidade no gozo de Gertrudes. Ela goza com mais rapidez porque junto com Hamlet Pai, ela constata que está sendo superior a ele, está o enganando, está mentindo para ele. É como se ela se vingasse por ter casado com ele sem as suas vontades e agora ele se torna meramente um objeto do seu desejo, um objeto que está sendo enganado. a teatralidade ela é um conceito no qual por exemplo o Cláudio a buscará para fazer a corte para poder governar Gertrudes aqui para poder viver o seu desejo o Hamlet para poder descobrir uma verdade o Polônio para poder ascender algum poder então a teatralidade o teatro dentro do teatro o palco como o teatro o teatro o mundo ele fica o tempo todo espelhado no conceito dos personagens bem mas é óbvio que todo esse desejo ele vai ter suas consequências futuras quando por exemplo descobre-se da tripla traição o Polônio lá na terceira parte é ele é ele que vai buscar a passagem de Hamlet pai para Cláudio de que maneira bem Polônio ele vai estar atrás da cortina é a mesma cena em que Polônio morre no Hamlet na peça Hamlet ou seja a cena que permitiu com que ele se salvasse é a mesma cena que no Hamlet na peça Hamlet ele vai morrer o Polônio ele mais parece que um conselheiro ele é um espião ele fica a vislumbrar né e a cenas em que se permita ele usar para vantagem própria segredos reais segredos dentro do torno do trono então ao saber disso ele verifica que o rei vai tirar um cochilo no jardim real um dos únicos que sabe a passagem para esse jardim secreto onde o rei decide por exemplo a respeito declarações de guerra e assuntos mais sérios é ele né no romance não se tem a declaração sobre qualquer outro personagem então isso é um segredo né que ele tem acesso então ele fornece a como é que se diz a chave para Cláudio adentrar o jardim e nessa ameaça né de ter a sua cabeça decapitada tanto Cláudio quanto Polúnio quanto Gertrudes né nesse caso com as cabeças cortadas né não se poderia ter a sequência para né para o próprio Hamlet o Polúnio então ele toma a decisão com Cláudio de que o rei precisa ser eliminado precisa ser descartado bem então Corambis né o Polúnio né que houve tudo atrás da tapeçaria sobre o rei descobrir a vingança né visualizamos que é o mesmo momento né é o mesmo momento em que por exemplo atrás da tapeçaria ele vai morrer né junto com Hamlet né na peça Hamlet ao descobrir segredos também nós podemos dizer que ele ele sai de um personagem secundário que se tem lá no Hamlet de Shakespeare para um personagem que vai permitir a falha trágica para o surgimento da peça Hamlet a trama do assassinato parte de Polônia parte né do conselheiro Corambis Polônia e como é que se diz tudo praticamente né toda a organização do reino também vai se dar por meio do conselheiro por exemplo a decisão sobre a preservação da inocência da rainha quanto ao assassinato é uma decisão de Polônia a rainha ela não será implicada no crime embora ela sofresse as consequências também de ter a sua cabeça cortada junto com a de Polônia junto com a de Cláudio né ela não vai ser informada de como aconteceu né a morte do seu rei né ele simplesmente será assassinado e ela não saberá a desse assassinato bem essa ambiguidade ela não é retirada por exemplo no filme de Franco Zeffirelli né inclusive a primeira cena né que nós temos um ambiente tenso em que Hamlet chega e observa as faces de Polônio de Cláudio e de Gertrudes né faces muito ambíguas bem é o Polônio que é extremamente interessante que mesmo correndo o risco né de ser esquartejado no dia seguinte ele tem um prazer enorme em se envolver nessas tramóias nessas traições nessas teatralizações para a conquista de poder é ele também que organiza o contexto para a assunção do irmão do rei e ele dá as seguintes justificativas havia mais de dez anos que o Hamlet filho o príncipe ele estava entregue a estudos inúteis né encerrado nos muros de Wittenberg de nada sabia de governar portanto o filho ele tem ela tem pouca qualificação o filho tem pouca qualificação para assumir o trono então é ele pega por exemplo as queixas do do rei no momento inicial para que trouxesse o Hamlet né e torna isso um argumento para a assunção do usurpador Cláudio é frente ao caráter e a qualificação de Cláudio o Hamlet por exemplo ele é visto como um irresponsável e o o a própria Gertrudes né a rainha ela nem vê com bons olhos a passagem de Hamlet para o trono porque ela acredita que o comportamento bafônico bufônico do filho né faria com que ele desdenharia do cargo e o conselheiro confirma ainda mais essa visão da mãe né claro que também motivado pelo interesse da permanência de Cláudio e dos acordos e dos acertos previamente já estipulados com a rainha e porque também ele tem uma antipatia passada tanto de pai para filho né observe que a antipatia de Polônio né nasce contra Hamlet pai e ainda permanece no filho porque o filho ele critica por demais os comportamentos de Polônio na infância extremamente satírico em relação a ele bem essas são todas as consequências que vem né da desse ato de traição né ato que por exemplo nem Fegon chegaria a vislumbrar embora o seu sentimento de assassinato já estivesse presente sua predisposição ao assassino surge quando por exemplo ele tem a perspectiva de um porco podendo confiscar o corpo da sua amada né então nessa nessa ideia ele imagina mas claro que não ambiciona ainda o ato concreto não tem essa oportunidade não tem nenhum tipo de premeditação planejamento o Polônio também por mais antipatia que tenha do rei ele também não tem nenhum planejamento de assassinato a sua traição ela se restringe ao casamento da da filha e a permanência no cargo para cada vez mais aproximar-se né das esferas de poder e a rainha ela está vivendo apenas o que ela não viveu na sua juventude né é sem também desejo nenhum de assassinato inclusive ela não sabe do assassinato ela está vivendo os desejos de vamos dizer 30 anos de restrições impostas né então claro que ela pode ter sido impossível egoísta né quando tudo começou mas é pra ela né seria extremamente é ruim seria extremamente danoso né pra o seu caráter pro seu sentimento né é abrir mão disso tudo então ela quer na verdade a permanência né desse Cláudio que a satisfaz sexualmente afetivamente né mas enfim o ato do assassinato devo dizer a vocês não é um ato premeditado ele é um ato que surge do impulso e da necessidade da necessidade de sobrevivência é existe um diálogo né que Orvendil o Hamlet Pai e o Fegon Cláudio tem que também tem muito a ver com essa cena do reinado né o Hamlet Pai ele vai falar que o rei é o sol que aquece a terra isso na página 147 e se algo o afeta seus raios são desviados as colheitas são prejudicadas e o grão armazenado o apodrece essa é uma visão sobre o reino né o rei né como um exemplo para todos e de um rei também que tem a responsabilidade sobre todos portanto ele deve espelhar o melhor para todos essa visão ela está desde da antiguidade clássica por exemplo se a gente for observar a peça Édipo Rei a peste por exemplo né acontece na cidade porque o Édipo é o assassino do antigo rei e como ele é esse assassino existe uma mancha criminosa no rei que se expande para a cidade é por isso que a praga né está comendo todas as as plantações né da cidade e a saúde né da cidade está decaindo essa essa leitura da antiguidade chega né a Shakespeare a por exemplo colocar é o rei né como uma possibilidade de apodrecimento do reino não é à toa que quando o Shakespeare né através da boca de Hamlet fala que há alguma coisa de podre no reino da Marca ele aponta exatamente na direção do rei e se o rei está podre o reino também vai apodrecer o Fegon obviamente não acredita né o Claudio não acredita né nessa nessa filosofia né barata segundo ele né ele disse que o Hamlet pai ele havia enlouquecido e estava dentro de uma superstição extremamente vaidosa ou autoglorificadora ou seja ele disse que a vaidade do poder de Orvendille deixou por demais supersticioso ou seja o Orvendille aí talvez tenha perdido a sua racionalidade talvez tenha perdido até mesmo a sua capacidade de prever a maldade no entanto poucas páginas depois né essa essa fala né de Orvendille né de Hamlet pai na verdade é uma isca para pegar o próprio Fegon ou o Claudio né no avançar das páginas né já na 153 o Orvendille ele relata o tema da inveja para Fegon ele desconfia de alguma coisa e lá na página 156 ele vai ter a certeza ele descobre a vingança dos três do irmão do conselheiro e da esposa mas ele demora em se decidir pela vingança tal qual acontece com Hamlet em relação ao seu tio e é por isso que a tragédia acontece é por isso que a sua morte ela tem que acontecer como já foi explicada né toda essa cena do assassinato do Hamlet pai após a descoberta né dessa tripla traição partamos então para a definição né dos últimos perfis né dos últimos caracteres né de Gertrudes Claudio e Polônio após essa ação o que é que eles começam a pensar é o que é que eles começam a falar depois do do assassinato do rei Gertrudes depois da morte do rei que ela já não sabe já que ela não sabe que foi um assassinato Gertrudes ela volta a pensar no filho de uma maneira mais intensificada né todos agora todos agora começam a pensar no príncipe né já que ele estaria dentro da linha sucessória além daquelas falas que justificam né a assunção do tio Claudio nós vamos ter também falas que vão organizar a entrada do personagem Hamlet dentro da peça né de Shakespeare né que na sequência cronológica seria portanto esse o momento Gertrudes por exemplo ela ela diz que o filho ela sente que o filho a odeia né por ela ter desejado a morte seu pai ou seja uma inversão aqui da interpretação do complexo de Édipo na verdade não é o filho que deseja mas a mãe que deseja o Jumpdike ele dá uma outra interpretação ao complexo observe é segundo Gertrudes Hamlet queria que ela fosse uma estátua de pedra uma estátua perfeita de viúva que a sua natureza sexual ela estivesse congelada e que isso seria uma forma de adorar o pai e também seria uma forma de adorá-lo também a partir disso né não se pode mais defender de imediato o complexo de Édipo criado por Freud para essa peça né para justificar essa peça a adoração que que o filho tem relação ao pai faz com que seu desejo de assassinato não corresponda ao que evidentemente seja o complexo de Édipo assassinar o pai e adorá-lo não são a mesma coisa ele né o Hamlet né ele tem o dom de fazer com que a Gertrude segundo ela se sinta indigna envergonhada compuscada então em verdade ele assume a característica de sensor dos desejos que Gertrude quer viver ou tenta viver ele quer assumir realmente a função do seu pai ele quer na verdade limitar limitar a sua mãe bem Gertrude ainda né depois desse depois de todo esse assassinato né vê que tanto ela quanto Cláudio são aqueles que gostam da ação e que querem viver e aproveitar o presente está lá na página 183 quanto a Hamlet tudo é falso tudo é mera encenação a ação não se justifica num teatro em que a ação é gratuita ele só vive dentro do seu próprio universo ele é o único homem dentro do seu próprio mundo isso está dito por Gertrude na página 183 embora essa noção se crie sobre ela e sobre Cláudio é importante dizer que Cláudio sendo rei se torna totalmente diferente daquele homem caçador aventureiro Cláudio agora passa a viver os bastidores da corte passa a viver as suas funções né e começa a entrar também nessa teatralização da corte né mesmo porque quem assume o trono por sobrevivência tem que entrar no jogo da corte Gertrude continua a defender né o casamento de Hamlet com Ofélia mesmo para retirar esse egotismo estéreo que tem em ele e para restringir a liberdade de caprichos e movimentos que Cláudio julgava bem ameaçadores o polônio né ele com muito receio ele vai reconhecer a misoginia em Hamlet né sempre visualizando as mulheres como inconstantes intendentes a lascivia e talvez aí esteja a preocupação da proteção paterna do polônio também em relação a sua filha existe tanto essa percepção do Hamlet como também existe nele já uma descrição de imaginar a filha como Magritte de Mun como a gente comentou na aula anterior né e o Cláudio por exemplo né ele visualiza o Hamlet né como uma possibilidade de reforçar o seu poder por isso que ele ele insiste né que Hamlet fique né na próxima coroa o Hamlet ele tem uma popularidade muito forte junto ao reinado e tendo essa unidade dentro da família né há uma ideia de fortalecimento da família real junto aos seus comandados né só que Gertrudes profeticamente lá na página 206 ela diz bem claramente meu filho traz a guerra dentro de si bem se a gente pode vislumbrar qual foi dos personagens que assumiu um caráter e um bem modificado entre a peça Hamlet Shakespeare e o Jump e o romance Gertrudes e Cláudio de Jump Dike nós vamos ver que aquele personagem que teve o caráter mais relido né mais recriado talvez que sa seja o Polônio Polônio sai de uma situação em que ele é objeto de de sátira constante né do príncipe Hamlet para um ser completamente astucioso o segredo e a cumplicidade de Polônio né tornam-no garantido no reino e com a sua posição extremamente estável Cláudio ele pensa na posição de Polônio de uma outra maneira mais vantajosa que o antigo rei pensava então o assassinato do rei ele é extremamente vantajoso não só para Cláudio mas para Polônio e foi Polônio que realmente tramou essa essa falha trágica para o início da peça Hamlet veja que ele ganha uma outra importância dentro do romance que sa o personagem mais importante do romance Gertrudes e Cláudio por isso que eu vou deixar alguns textos que refletem um pouco sobre esse personagem também feitos por minha pessoa pessoal assim finalizo a aula do romance Gertrudes e Cláudio qualquer dúvida podemos também já colocar algumas situações no chat ou presencialmente quando nos encontrarmos e de paz o Senhor vos acompanhe o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto